Romanos capítulo 14 Apresenta conselhos e ensinamentos práticos e claros Número 1 Os crentes não devem desprezar nem condenar uns aos outros Número 2 Não devemos ser juízes dos outros Número 3 Não devemos induzir as pessoas ao erro Eu quero esclarecer alguns mal entendidos que surgem em relação aos versos 5 a 7 O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte Os crentes cuja fé é mais experiente e forte Não devem desprezar os outros cuja fé é menos experiente Cada crente é responsável por si diante de Deus E o que Deus espera de cada um de seus servos, de seus filhos e filhas É que estejam inteiramente convictos em sua própria mente E sigam conscientemente as próprias convicções De acordo com a luz que receberam O versículo 7 tem um conselho muito valioso Nenhum de nós vive para si mesmo O nosso objetivo não é viver para nós mesmos Mas para o Senhor Para a sua glória E de acordo com a sua vontade E por quê? Porque toda a vida cristã Pertence ao Senhor E no devido tempo O cristão dará conta de si mesmo A Deus Portanto O cristão deve viver como alguém que vai Comparecer Perante o tribunal de Deus No dia do juízo O apóstolo Paulo termina dizendo Tudo o que não provém da fé É pecado Paulo se refere à convicção do certo e errado Resultando na determinação de fazer O que acredita ser a vontade de Deus Paulo afirma aqui que Se o cristão não age por convicção pessoal De que o que faz é certo Mas em vez disso segue o juízo de outros Sua ação é pecaminosa Não se deve violar a própria consciência Mas atenção A consciência requer treinamento Ensino Às vezes pode sinalizar que certas coisas sejam erradas Quando de fato podem não ser erradas Assim Até que seja convencido pela palavra e pelo Espírito de Deus De que determinada atitude é boa O crente não deve seguir A consciência por si só Não deve fazer dos outros O critério para a sua conduta Deve ir às escrituras A palavra de Deus E aprender por si mesmo Por si mesma Seu dever E seu compromisso Sobre o assunto Ótimo dia para você Bênçãos para você E para a sua família Bênçãos para você Obrigado.